Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Josué, capítulo 14, verso 12. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Quando Caleb disse essas palavras, ele estava com 85 anos de idade. Era o momento de tomar posse da terra de Canaã. Teria sido muito mais tranquilo e normal conceder a um homem idoso, que durante 40 anos havia peregrinado pelo deserto, uma terra em que ele não precisasse de muito esforço ou trabalho para se estabelecer. Afinal, a sua folha de serviços prestados em favor do povo de Israel ao longo dos 40 anos de peregrinação no deserto, era digna de uma boa recompensa. Porém, o que me impressiona é que Caleb não reivindicou a Josué a terra mais fácil de ser conquistada. Ao contrário, pediu como herança a terra das montanhas, onde habitavam os gigantes anaquins e onde haviam grandes e fortes cidades. Qual foi o segredo da vida de Caleb? O segredo da vida de Caleb foi a sua confiança de que Deus era a sua força e que Deus jamais o abandonaria. No Salmo 118, verso 14 e 15, o salmista escreve o seguinte O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. E nesse mesmo Salmo, no verso 8, o salmista escreve Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Eu imagino que muitos que viram Caleb pedir a Josué a montanha mais difícil de ser conquistada, imaginou que ele estivesse ficando louco. Eu digo isso porque a semelhança deles, muitas vezes, não acreditamos no que o Senhor pode fazer por nós. Simplesmente porque olhamos mais para a força e o poder do homem do que para a força e o poder de Deus. Confiamos mais no poder do homem do que no poder de Deus. Caleb foi um vencedor porque confiou completamente no Senhor. Eu não sei quais são as montanhas e os gigantes que você terá que enfrentar e derrotar nesse dia, mas lembre-se de que essas montanhas e gigantes não são maiores e mais fortes do que Deus e o poder dele na sua vida. Assim como Caleb, você pode tomar montanhas e subjulgar gigantes se o Senhor estiver com você. Não importa quão desafiador seja, você jamais estará sozinho nessa batalha. Então, se você quer se apoderar da força e do poder de Deus em sua vida hoje, eu quero orar por você. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, ao lermos as histórias da Tua Palavra, encontramos a força e o desafio que necessitamos para prosseguirmos firmes diante das montanhas que se colocam diante da nossa vida. Às vezes optamos pelo caminho mais fácil, às vezes queremos optar pelos atalhos, Mas, Senhor, se estivermos com o Senhor, nós estaremos sempre indo na direção certa, mesmo que sejam as montanhas mais altas e os desafios mais gigantes da nossa vida. Pai querido, eu imagino que muitos de nós, muitos daqueles que estão orando comigo nesse momento, estão tendo grandes dificuldades na sua vida, grandes montanhas para serem alcançadas, grandes montes para serem escalados. Ó Deus, são as montanhas do trabalho, dos relacionamentos familiares, são as montanhas dos relacionamentos profissionais, São as montanhas da vida financeira, são as montanhas do nosso relacionamento com os filhos. Ó Deus, são tantas montanhas que precisamos superá-las. E com a Tua ajuda e com a Tua força hoje, Pai, queremos subir com segurança de que o Senhor está à nossa frente e de que, como Caleb, nós seremos vencedores. Então, Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos e abençoa-nos. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que gostoso a gente olhar para a história da Bíblia e ver como as pessoas realmente alcançaram e superaram os seus desafios, as suas fragilidades e fizeram isso no poder de Deus. Então, não tenha medo de escalar a montanha que está diante de você hoje. Não tenha medo de vencer os grandes gigantes que se colocarão diante de você e da Tua vida hoje. Acredite na força e no poder do Senhor. Você será mais do que vencedor. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe com seus amigos, envie para as pessoas que precisam ser desafiadas nesse dia. E não esqueça também de deixar abaixo aí os seus pedidos. Estamos orando por você. Estamos orando e intercedendo para que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Com a benção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.